Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e essa é a disciplina de introdução à contabilidade do curso de tecnologia em gestão comercial EAD. Nós estamos aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as palavras EAD mudando realidades na cor verde. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa morena, tenho cabelos encaracolados longos na altura do ombro, estou usando óculos, um blazer preto, uma camisa branca com bolinhas pretas por dentro, uma calça preta. Bom, o sinal que me identifica na comunidade surda é esse. Bom, agora nós vamos iniciar os estudos da unidade temática 1. Então na webaula 1 nós vamos estudar sobre o que? Sobre a base conceitual da contabilidade. Então nós vamos estudar o que? Alguns conceitos. E lembrando que alguns conceitos da contabilidade são diferentes dos conceitos que a gente utiliza no nosso cotidiano. Por quê? Porque a contabilidade, como nós vamos ver, ela é uma ciência social. Então nós vamos estudar o que? Evolução, definição, normas, campo de aplicação, patrimônio, a representação e a função econômica da contabilidade. Então vamos primeiro falar da evolução histórica. Quando surgiu a contabilidade? Então a contabilidade, ela existe desde os primórdios da atividade comercial. Então quando os homens começaram a comercializar o seu excedente de produção, já iniciou-se a contabilidade, de uma forma rudimentar, mas já existia. Então naquela época, como que os agricultores faziam? Os agricultores grafavam em placas, com a ajuda de estiletes, os resultados obtidos nas colhetas. Nós temos uma outra questão que é o acúmulo de capital e a demanda por novos produtos alavancaram a criação de novos negócios e geração de empregos. Com isso surgiu o que? O método das partidas dobradas, aí nós já temos a escrita, os papéis para fazerem os registros. E surgiu o que? O método das partidas dobradas para fazer o registro do que? Do acúmulo desse capital, certo? Então a evolução da contabilidade está relacionado ao desenvolvimento econômico. Bom, vamos para o conceito de contabilidade. Então o segundo Ribeiro, que é aquele livro que eu falei que está disponível lá na minha biblioteca. A contabilidade é uma ciência social que, por meio de suas técnicas, possibilita o controle permanente do que? Dos atos e fatos que afetam o patrimônio das empresas. Então o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, vê o nosso vizinho e diz assim, nossa, o meu vizinho tem um belo patrimônio. Esse conceito de patrimônio é da nossa linguagem do cotidiano. Já na contabilidade, o patrimônio é um outro conceito e é o que nós vamos estudar aqui. Vamos lá. Bom, nós temos algumas normas que fundamentam esses conceitos, essa base conceitual. conceitual. Quais são elas? A lei 6.404, que é a lei da sociedade por ações. Nós temos aqui a lei 11.638, os pronunciamentos contábeis. Nós temos também a lei 12.837, que trata da questão dos efeitos tributários. Nós temos o Código Civil, que traz questões relacionadas ao sistema de contabilidade para as empresas brasileiras. E nós temos também as normas brasileiras de contabilidade, que orientam como devem ser escriturados os atos e fatos administrativos das organizações. Bom, e qual é o objeto de estudo da contabilidade? Então, como eu disse, é o patrimônio. Na nossa linguagem do cotidiano, então, fala assim, meu vizinho tem um belo patrimônio. Já na contabilidade, o conceito de patrimônio é diferente. Então, o que é patrimônio na contabilidade? Então, patrimônio na contabilidade, ele é formado por bens e direitos. E também pelas obrigações. Aí nós temos as obrigações, elas podem ser obrigações com terceiros e obrigações com sócios. Obrigações e dívidas, a gente pode fazer a relação. O que é uma obrigação? É uma dívida com terceiros. Nós vamos estudar isso com mais profundidade durante as aulas. Bom, composição do patrimônio, então, que eu disse, que o patrimônio, ele é formado, segundo o conceito da ciência contábil, por bens e direitos. Então, esses bens e direitos recebem um nome especial de ativo. Já as obrigações, e aqui a gente tem as primeiras obrigações, são obrigações com terceiros. E o patrimônio líquido, que também é chamado de obrigações com sócios, recebem o nome de passivo. Então, são várias palavrinhas novas que vocês vão estudar nessa base conceitual. Então, oriento que vocês façam o quê? Assistam às aulas, construam os mapas mentais, façam uma síntese do roteiro das unidades, para que vocês consigam se apropriar desses novos conceitos. Tá? Lembrando sempre essa diferença. Conceito de patrimônio na linguagem do cotidiano é diferente do conceito de patrimônio na linguagem contábil, tá? Na ciência contábil. Então, vamos lá. A contabilidade, ela estuda o patrimônio. Então, nós já vimos que patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Nos seus aspectos quantitativos, quando eu falo quantitativos, nós estamos relacionando em valores, em reais. E qualitativos, relacionado ao tipo, a qualidade desse patrimônio. Então, exemplo, caixa é um aspecto qualitativo. O que é que eu lanço lá no caixa da minha empresa? Então, sempre quando nós vamos trabalhar com caixa, o que é que eu lanço lá na conta do caixa da empresa? Então, quando eu falo caixa, são aqueles valores que estão em espécie lá na empresa. A maioria das empresas hoje não trabalha com dinheiro em espécie. Mas tem algumas ainda, as micro e pequenas empresas, que ainda trabalham, dependendo do ramo de atividade. Então, nós temos aqui a conta caixa, que é onde eu vou lançar os meus valores relacionados à movimentação de dinheiro com espécie. Então, o aspecto qualitativo, ele visa agrupar os bens e direitos e obrigações de acordo com a natureza de cada item. Já quando eu digo que o meu caixa tem 10 mil, eu estou relacionando as questões quantitativas. Ou seja, eu atribuí que lá na minha conta caixa, lá na minha empresa, eu tenho de dinheiro em espécie 10 mil reais. Bom, e o que que são conceito de bens? Então, o que que são bens conforme a base conceitual da contabilidade? São coisas capazes de fazer as necessidades humanas suscetíveis de avaliação monetária. Aí nós temos o bem tangível e o bem intangível. Então, vamos lá. Nós temos que, o que que são bens? São elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de um bem tangível, nós temos aí nessa figura. Um carro, uma casa, onde está localizado a sede da empresa se esse imóvel pertence à empresa e o que são bens intangíveis? Então, bens intangíveis pode ser aquela marca. Então, a empresa, ela tem uma marca dos seus produtos ou ela construiu algum tipo de produto e tem a patente daquele produto. Certo? Então, esses são exemplos de bens intangíveis. São valores que a empresa tem para receber de terceiros no curto e longo prazo. Daqui a pouquinho nós vamos estudar o que significa esse curto e longo prazo. Então, exemplo de direitos. Então, sempre está relacionado a receber. Exemplo, duplicatas a receber, valores a receber, aluguéis a receber, tributos a recuperar. Então, a gente pode relacionar o conceito de direitos com as questões. Então, tudo que está relacionado valores a receber é direito. Créditos de tributos a recuperar também é direito. Então, a gente pode criar essas relações para compreender o conceito de direitos. Então, nós temos os bens e os direitos. Eles fazem parte, como eu apresentei anteriormente, do total do ativo, que são valores positivos. A aplicação do recurso que foi investido na empresa. E o que são obrigações? São dívidas. A gente sempre relaciona a palavra obrigação com dívidas. São dívidas com outras pessoas. Em contabilidade, tais dívidas são denominadas obrigações exigíveis com terceiros, Então, vamos lá. A empresa, ela compra de fornecedores e paga com 30 e 60 dias. Então, obrigações com terceiros. Esse é um tipo de obrigação com terceiro. Então, vai gerar o quê? Ela não vai sair o dinheiro do caixa, mas vai gerar uma obrigação com terceiro, com fornecedores. Outro exemplo de obrigações com terceiros que nós temos são os impostos, certo? Então, o que acontece? Você emitiu nota fiscal de prestação de serviço, ou você é um MEI. Então, todo mês você tem que ir lá pagar o seu imposto. E isso você lança lá na sua contabilidade. Quando você faz esse lançamento dessa obrigação, vai ser obrigações com terceiros. Aí, a gente tem também outro tipo de obrigações com terceiros, salários a pagar. Se você tem funcionário, então o salário vence dia 30, você tem até o quinto dia útil. Então, no dia 30, você vai lá e lança os salários a pagar. E até o quinto dia útil, você faz o pagamento, tá certo? Então, esses são exemplos de obrigações com terceiros. E nós temos também as obrigações com sócios. Então, exemplo de obrigações com sócios. Os sócios, eles investem na empresa. Eles tiram dinheiro do bolso deles, do CPF deles e colocam na empresa, que é o quê? O CNPJ. Então, quando eles tiram e colocam esse dinheiro, Então, a gente tem lá a continha que eu lanço, a conta contábil que eu lanço, essa informação, que é a conta capital social. E outras contas que fazem parte também das obrigações com sócios, que nós vamos estudar durante essa disciplina. Então, eu trago aqui, fornecedores, empréstimo bancário. Você pode fazer o empréstimo, salários a pagar e outros. Então, aqui alguns tipos de bens que eu trouxe para vocês. Então, aqui bens, dinheiro, mercadorias em estoque, veículos, imóveis, máquinas, ferramentas, marcas e patentes. E direitos eu tenho o quê? Depósitos em conta corrente, duplicatas a receber, títulos a receber, aluguéis a receber. Já obrigações com terceiros, observem que a maioria tem assim, a pagar, ó. Empréstimos a pagar, salários a pagar, fornecedores ou duplicatas a pagar, financiamentos, impostos a pagar, encargos sociais a pagar. Ou tem algumas contas que aparecem assim, encargos sociais a recolher, impostos a recolher, aluguéis a pagar, títulos a pagar e contas a pagar. Que são os exemplos de bens e direitos que podem existir em uma empresa. Agora nós vamos para o que é o patrimônio líquido. Então, nós estudamos que o patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Aí agora nós vamos estudar o que é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a representação dos resultados líquidos da entidade e também chamado de capital próprio. Pode ser proveniente, como eu disse, de investimento dos sócios, capital social e lucros acumulados. O que são lucros acumulados? Então, a empresa, vamos exemplificar aqui. Você tem uma empresa, um MEI, que você comercializa vestuário, várias roupas de vestuário. Então, nós temos... O que são lucros acumulados? Então, durante o ano você vendeu várias mercadorias que gerou receita, receita de vendas, menos os custos, menos as despesas. Aí você vai chegar no lucro do período. Então, esse lucro do período, depois que você faz todo o processo de apuração, se você não distribui aos sócios, você deixa lá na conta lucros acumulados. Tá bom? Nós vamos estudar com mais detalhes nas próximas unidades. Então, já parou para olhar aquela empresa grandiosa ou aquele amigo com casa e carros novos e deduziu que o amigo e o empresário fossem ricos. Então, isso aqui é muito interessante. A gente vê... Ah, o meu vizinho tem uma casa, o meu vizinho tem um carro, mas você não conhece o quê? As dívidas dele. Para você identificar o quê? O patrimônio líquido. Quanto realmente de patrimônio líquido que ele tem? Às vezes, aquele apartamento é financiado pela caixa, aquele carro é financiado por algum banco, alguma financeira. Então, na realidade, você só visualiza o patrimônio daquela pessoa, daquela empresa. Mas o patrimônio líquido você consegue só visualizar quando você faz o quê? Você faz a leitura dos demonstrativos contábeis, onde você tem todas as informações das contas que compõem o patrimônio e você consegue chegar no patrimônio líquido. Bom, e como que a gente apura o patrimônio líquido? Através da equação patrimonial. Como que a gente faz isso, professor? Então, demonstra que o total do ativo é igual ao total do passivo. Então, como nós sabemos que o patrimônio, ele é formado por bens mais direitos menos obrigação. Então, o patrimônio líquido é a diferença entre os elementos positivos e os elementos negativos. Como que a senhora exemplifica isso? Então, como que eu calculo o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é formado por capital social, por reservas de lucros, por lucros acumulados. Então, patrimônio líquido, olha aqui como que eu faço. Uma equação bem simples, matemática. Então, o patrimônio líquido é igual, vou pegar ativo bens mais direitos menos o passivo, que são minhas obrigações com terceiros, e encontro o meu patrimônio líquido. Bom, agora vamos para o campo de aplicação da contabilidade. Então, onde eu aplico a contabilidade? A azienda, o que é a azienda? A professora, a azienda é o patrimônio, que é formado por bens, direitos e obrigações, mais gestão, mais alguém, uma pessoa gerindo este patrimônio. Então, a azienda é uma entidade com sem fins lucrativos. Então, o campo de aplicação da contabilidade não são somente empresas que têm por objetivo, que é o lucro, certo? Então, nós temos templos religiosos, tem que fazer sua contabilidade, tá? E é importante ter essa questão do controle desses atos e fatos. Bom, agora nós vamos ver como que a gente vai calcular o patrimônio líquido, como que a gente faz. Então, eu trago aqui um exemplo para a gente calcular. Então, o patrimônio líquido, ele é formado por bens, o patrimônio é formado por bens e direitos e obrigações, e a gente vai calcular o patrimônio líquido. Como que eu faço? Então, olha só, os bens e os direitos compõem o ativo. O total do ativo dessa empresa fictícia aqui que eu trouxe para vocês, para fins didáticos, é 4.845. E eu tenho que, então vamos lá, patrimônio líquido é igual. Como que eu calculo? Então, eu vou pegar o total do ativo, 4.845, menos o quê? O montante das minhas obrigações com terceiros, que é 1.620, que vai me dar quanto? Então, se eu pegar 4.845 menos 1.620, vai me dar um patrimônio líquido de 3.225. Aí a gente consegue apurar o patrimônio líquido. Ah, professora, eu não entendi. Então, vocês vão voltar um pouquinho, façam o print aí dessa tela e refaçam os cálculos para ver como que a gente calcula o patrimônio líquido. Bom, agora eu vou identificar o total do passivo mais PL. Então, eu vou somar 1.620 mais 3.225, que vai me dar 4.845. Vocês observem aqui que o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo mais o PL. Isso é uma regra em contabilidade, tá bom? Até porque nós utilizamos o método das partidas dobradas. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, para vocês compreenderem melhor. E qual é a função da contabilidade? Então, a contabilidade, ela possui duas funções básicas, que é a função administrativa. Então, na função administrativa, a gente trabalha a questão do controle do patrimônio, dos atos e fatos administrativos. Já a função econômica, a gente vai trabalhar o quê? Apurar o resultado, ou seja, apurar o lucro ou prejuízo daquela empresa. Então, apurar o resultado, a gente utiliza o quê? Como que a gente apura o resultado? Utiliza a demonstração de resultado. O que é o resultado? É a diferença entre a receita, o que é receita na contabilidade? É o quanto eu vendi de mercadoria, é o quanto eu prestei de serviços em determinado ano. Então, é a diferença entre a receita e as despesas. Então, ela pode ser positivo ou lucro, quando as receitas são superiores às despesas. Pode ser negativo ou prejuízo, quando as receitas é inferior às despesas. Essa situação aqui é muito preocupante para as empresas. E nulo, quando o valor das receitas é igual ao valor das despesas. Também complexo. Por quê? Porque quando a gente monta um negócio, o objetivo é ter o lucro. Por quê? Porque você investiu capital naquela empresa e aquele capital tem que lhe dar um retorno. Por quê? Porque senão é melhor você deixar esse recurso aplicado lá na poupança. Tá certo? Do que abrir um negócio que é de alto risco e ter lucro zero ou ter prejuízo. Então, é bom a gente fazer essa análise adequadamente. Bom, vamos para a definição de receita. Então, o que eu falei? Receitas. São aumentos nos ativos ou reduções nos passivos. São o quê? Vendas. Venda de mercadoria, perdão de dívida. Que resulta um aumento do patrimônio. Então, quando eu vendo, o que acontece? Eu aumento meu patrimônio líquido. Certo? Bom, definição de despesas são reduções nos ativos ou aumento nos passivos, que resultam em reduções do patrimônio líquido. As despesas, elas são necessárias para a manutenção do negócio. E qual é a finalidade da contabilidade? Professora, mas eu serei um gestor comercial. Por que eu tenho que estudar a contabilidade? Porque você precisa saber fazer a leitura dos demonstrativos que são elaborados. E se a empresa que você atua, ela não tem essa prática de utilizar a contabilidade gerencial, a contabilidade financeira para subsidiar as decisões, mas é interessante que você comece a adotar essa sistemática. Por quê? Porque uma empresa que não acompanha adequadamente a contabilidade da sua empresa, só faz a contabilidade para fins fiscais, pega toda a papelada e manda lá para o contador para fazer a questão tributária, pode chegar um momento que essa empresa vai fechar as portas. Então, a contabilidade, ela é essencial. Por quê? Porque você precisa saber. Bom, eu tirei o meu dinheiro que estava lá na poupança, investi nessa empresa, essa empresa está dando prejuízo, então, bom, o interessante é fazer o quê? Se está dando prejuízo, eu tenho que analisar o que está acontecendo e tomar as devidas decisões, porque senão é melhor você deixar esse dinheiro aplicado na poupança ou qualquer outro rendimento para evitar essa questão de descapitalizar o seu recurso. Bom, então, a contabilidade, ela tem por objetivo fornecer informações úteis aos usuários para tomada de decisão, buscando o quê? A continuidade, crescimento da empresa. Quem são os usuários? Então, os usuários, nós temos os usuários internos, que são aquelas pessoas que estão dentro da organização, e nós temos os usuários externos. Então, muitas vezes, você compra a prazo, o que acontece? Os usuários externos, eles querem saber como é que está a sua situação financeira, econômica, e para isso, eles solicitam os demonstrativos banco, por exemplo, fornecedores, tá bom? Então, vamos aqui. Então, nós temos a Azienda, que é o objeto de estudo da contabilidade, e quem utiliza as informações contábeis? São os funcionários, os proprietários, os sócios, os gerentes, são aqueles usuários que estão dentro da organização, e quem utiliza essas informações contábeis, né? Hoje, com o SPID fiscal. Então, nós temos o governo, essas informações, as empresas, tem algumas empresas que encaminham essas informações em livros digitais para o governo, ele tem acesso aos clientes, os fornecedores utilizam as informações, os concorrentes, os bancos, os investidores. Então, esses usuários que estão fora da Azienda, que são os usuários externos. E quais são as técnicas contábeis que nós utilizamos para escriturar os atos e fatos administrativos? Então, nós temos a escrituração, que é o que nós vamos estudar, que é o registro, o que é a escrituração? O registro desses atos e fatos contábeis que alteram ou poderão alterar o patrimônio da entidade. Aí, nós temos as demonstrações contábeis, que a gente faz essa escrituração e essa demonstração contábil, ela traz o quê? Ela traz a síntese da movimentação daquelas contas contábeis daquela empresa. Nós vamos estudar com mais propriedade lá na unidade 4. A gente tem análise das demonstrações contábeis, que é feita aí pelos usuários externos e também pelos usuários internos para ver como que está a situação econômica e financeira da empresa e o que pode ser mudado para melhorar essa situação. E nós temos a auditoria, que é a parte que cuida da verificação se os atos e fatos contábeis registrados obedeceram as normativas vigentes sobre contabilidade. Bom, agora nós vamos falar sobre os regimes contábeis. Então, a gente tem alguns regimes que a gente pode utilizar para escriturar os atos e fatos administrativos. A gente tem o regime de caixa, que o registro é realizado somente no momento do pagamento e recebimento da importância de determinado fato contábil. E nós temos o regime de competência. Nesse regime de competência, determina que a receita e as despesas elas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorra, independente do recebimento ou pagamento. E nós temos o regime misto, que consiste em utilizar o regime de caixa para as receitas e o regime de competência para as despesas. Essa questão aqui tem muito a ver com as empresas na questão de tributação. Então, esses regimes você analisa bem na questão de tributação. Se for, por exemplo, lucro presumido, aí tem algumas questões que ela pode utilizar esse regime misto. Mas quando a gente vai gerar informações para a tomada de decisão, é conveniente que a contabilidade utilize o regime de competência. O que significa isso? Então, você tem uma lojinha, você vendeu as suas mercadorias lá. O que acontece? Se você vendeu a prazo, tem muita gente hoje em dia que vende a prazo no carnezinho, certo? Quando você lança essa receita, mas você emitiu o quê? Emitiu a nota fiscal. Mesmo que você não receba, na hora que você emitiu a nota fiscal, você tem que realizar o quê? O lançamento desse fato administrativo que altera o patrimônio da sua empresa. As despesas do mesmo jeito. Então, os salários, o funcionário só recebe no quinto dia útil, mas pelo regime de competência, quando chega no dia 30, você tem que lançar a despesa e lançar a obrigação a pagar salários, tá certo? Então, essa é a diferença entre os regimes. O regime de competência é conveniente você utilizar para uma base da contabilidade gerencial e financeira. Já o regime misto e de caixa é quando você não trabalha com contabilidade financeira e não trabalha com a contabilidade gerencial e é lucro presumido. Então, nesse caso, a legislação tributária, ela aceita você utilizar esse regime. Bom, aqui estão as referências que fundamentaram a construção desses slides. Finalizamos aqui a nossa parte conceitual sobre contabilidade, sobre introdução à contabilidade. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância. Mudando Realidades Mudando Realidades Mudando Realidades Mudando Realidades Mudando Realidades O que é isso?